Bem-vindo ao canal Padawan, play quem fala com vocês é o Padawan Galera, tô trazendo aqui o início de Plants vs Zombies Plants vs Zombies, o novo jogo Battle for Neighborville É, isso aí, vamos lá, vamos continuar, vamos continuar não, vamos começar né Porque eu também tô jogando aqui a primeira vez Nunca joguei Plants vs Zombies, a não ser naquele vídeo que eu joguei no avião Que era de tipo Tower Defense, né, um estilozinho Tower Defense pouco antigo Mas nunca joguei, não sei, nunca joguei galera, vamos aqui a primeira vez, já vou avisando Se você gosta de Plants vs Zombies ou tá interessado em ver aqui a continuação disso tudo Se já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like e não esquece de me seguir nas redes sociais, beleza? Vamos lá, já dei que o Nex tá pesadão Organizando a partida, ah, é online, mas galera, é tipo um Battle Royale Será que é isso? Eu acho que é isso mesmo, tipo um Battle Royale Plants vs Zombies Battle for Neighborville Vamos lá Eu vi que a galera aqui tá gostando bastante desse jogo Jogar, vamos ver primeiro aqui o que tá acontecendo Já ganhei um presente Ah, porque eu sou Founder, eu peguei Founder Presente Founder, semana 2 Seu presente da Founders Edition chegou Presente da semana 2 dos jogadores pioneiros Pô, semana 2, cadê o semana 1? Vamos pegar o presente Presente Founders Seu presente da Founders Edition chegou Visite o Rooks agora pra resgatar seu prêmio da semana 2 O traje estrela definitiva para All Star Tá, tem que entender onde fica, eu não sei Galera, vocês podem também me dar dica aí, tá, das paradas Porque é a primeira vez que eu tô jogando Vamos no Gui, então Semana 1 Terminou a velha fábrica Zetet no Bosque Esquisitão E aprisionou os zumbis lá dentro Ninguém tem notícias deles há bastante tempo Você precisa ir até a fábrica para ver se eles estão bem Acessibilidade Dinâmico, bate-papo desativado Senão a galera... Ah, tudo ok, vou tá Então vamos jogar Não tem muito o que fazer mais não Vamos jogar então É, só vamos então Parque Eufórico Se é um Battle Royale, tá bem interessante QG do Zumbão Mansão do Dave Você é a nova recruta, maravilha Sou o Major Docinho, tá bom, Major Docinho Vamos a luta, a Naberville tá sendo muito invadida Tudo que esses zumbis querem é miolos Mas ao invés disso eles vão ganhar belos supapos Aí vão me regar com as lágrimas deles Eba, Lupe Tem uma missão muito importante pra você no centro da cidade Mas, o mas é o problema Primeiro tem muita coisa pra ver e fazer aqui na missão do Dave E tem algumas estações aqui Que são especialmente importantes Dá uma olhada Portal Multiplayer Aqui é pra participar das partidas online, beleza Pratique seu combate No Parque Eufórico Provador Troca de personagem Troca de equipe, tá, beleza Viaje para o Santa Cidade Viaje para o Monte Ingrid, tá E tem mais umas coisinhas Pode ser um pouco demais Se você quiser aprender mais Escondi Florzinhas de pelúcia Com missões secundárias gravadas Ok, tudo bem Tá bom Vamos procurar depois pra fazer as missões também Aqui a gente vai fazer tudo Por que pelúcia? Porque são fofinhas e fazem barulhinho bonitinho quando explodem Ah, elas explodem Ok Você vai ver Obrigado Fale comigo que eu tiver encontrado todas Vou te dar o que tem dentro desse baú de tesouro Tá bom Tá, beleza Vamos lá L1 É o que? Granada é isso? Caraca, é granadão O que é isso? Não sei o que é isso Ah, eu acho que eu fico plantado Eu literalmente fico plantado R1 Vamos na R1 Opções de mundo Não Juntar seus zumbis Espera Chamando os aventureiros Perigos sinistros em abundância Visitar Monte Ingrid Não Não quero isso agora não Espera aí Vamos aqui Vamos aqui Me ajuda Me ajuda para eles Visitar essa nossa cidade Vamos lá tentar causar os zumbis primeiro Sou a Vivian Segundo seria a minha aparência Ixi Seria a minha aparência Estou evidentemente envergonhada Terceira ajuda Tem que ser bonitinho O centro de cidade de Neighborville Está sendo atacado Os zumbis estão prendendo plantas Numa geringonça de dança infinita Se prenderem todas as plantas Os humanos ficarão vulneráveis Fiquei tanto tempo na armadilha Agora estou assim Até acordando Já Tá Se quiser ajuda Esse trailer Chamado Penny Pode te levar até o centro de cidade O Majordocinho vai te encontrar lá E traçar um plano Para salvar a cidade Por favor Faça tudo o que puder Vixe Emporporando em minhas mãos Correio do Solar Ponto de acesso Para viajar as cruzções Na região do centro da cidade Tá bom Vamos lá então Vamos iniciar Os zumbis estão capturando Plantas com armadilhas Que fazem elas dançar Para sempre Se todas as plantas Foram capturadas Os maiores da cidade Ficarão indefesas Fale com o Majordocinho No centro da cidade Então vamos iniciar Essa bagaça Vamos iniciar então Pô Até a animaçãozinha Show Galera Isso aqui é bem realmente O começo Plantas versus zumbis Batalha por Neibovir Mais intensa Escolhendo os solares Talvez porque as casas Estão cheias de humanos Se escolhendo Com miolos deles Sim Infelizmente Plantas de patrulhas Relatindo que os zumbis Não descobriam Como as campanhas Funcionam Por enquanto Tudo certo Tudo bem Então tudo certo Tomar mais um cafezinho Aqui que eu estou aqui Tomando um café Enquanto eu estou Gravando essa gameplay Para vocês Vai ficar um pouco grande Gente É o primeiro gameplay Não tem como começar É dieta para o jogo Muito bem Já chega atirando Vamos aqui Falar com quem Major Docinho Vamos falar com o Major Docinho Então Batalha por Neibovir Explode de alegria Você chegou E ia bater Uma missão Perigosa Que não posso esperar Para te passar Tá bom A batalha por Neibovir É como A pistola mente profunda Coloque sua roupa de banho Para você Vai entrar no clube Zumbi Boa Pinta Antes que você Tá bom Começar a missão Vamos lá Entre no divertódromo E derrube o zumbi Boa Pinta Eu vou tentar Um zumbi chamado Zumbi Boa Pinta Deixando armadilhas dançantes Para a cidade A partir do clube dele Uma planta pisa Ela não consegue fazer nada Além de dançar Para sempre Se hoje nós formos Para a cidade Preciso de sua ajuda Fica tranquilo Não vou pedir nada Que você não consiga fazer Até o clube Exclusive Boa Pinta Impediu de salvar todo mundo Primeira missão perigosa Precisa fazer uma postagem Sobre isso risos Ah, liberte as plantas Que você encontrar Nas armadilhas dançantes Tá bom Então vamos lá Deixa eu saber uma coisa Como é que eu vejo o mapa Colocando indicador de destino Colocando indicador de destino Até o curso Sigo a bússola até o local Não esqueça Indicadores de destino São divertidos Tá bom Eu tô aprendendo Galera Tô aprendendo isso aqui ainda Vamos lá Deixa eu ver se eu consigo Compreender essa bagaça O que é isso? O que é isso? Já tem ninguém me acertando aqui Cara Vamos Então tá Vamos ver se eu consigo Compreender Então eu tenho que Aniquilar esses caras aqui E esse aqui Aniquilo não Ah, esse aqui é o dançante Me tira daqui Como é que eu te tiro daí? Eu não faço a maior ideia Ó a granada Opa Estou livre O cara ficou livre Show Ah, maneiro Parece fácil É super fofo Risos Tá Então só vamos Como é que a gente vai? Esse aqui Vamos continuar Vamos continuar a missão aqui Opa Tem mais aqui Mais alguma coisa aqui Caraca O cara me acerta De longe É isso mesmo? Toma 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 Eita Pô Tem um cara ali Tá nervoso Esse carinha aqui Me ajuda aí Pô Me ajuda aí Por que eu tô Tão lento assim Nesse bucho Opa Tô ganhando itens aqui De habilidades Gosto disso L1 Já cuspou logo Um cuspudão lá Já dou uma cuspidaça Ali de granada Não Esse cara O campo de força Esse cara Que tá fazendo O campo de força Vamos aniquilá-lo Vou ser tipo arcoíster Sobre os golfinhos Show Então vamos Tenho dois Tenho dois Já comigo Tenho dois Só vamos então Vamos pra cá Deixa eu ver se eu tô no caminho certo Pera aí Eu tenho que vir para Colinas Solares Pera aí Vai até o clube exclusivo Do zumbi boa pinta Onde é o clube exclusivo Clube exclusivo Do zumbi boa pinta Pera aí Tem que achar Tá Vamos lá Então vamos continuar por aqui Vai até o clube exclusivo O clube exclusivo Tá ali Ah Tá aquela setinha Vamos aqui por baixo Aqui deve ser mais tenso Aqui deve ser mais tenso Esse primeiro jogo aqui Vai ficar meio grande Esse game Não tem jeito Vai ficar meio grande mesmo O que será que faz isso aqui Ah Show Eu me planto ali E viro uma metralhadora Show de bola Gostei disso Fungando O cheiro de água sem graça Eu tô fungando Porque aqui minha casa É meio Realmente assim Não tem jeito Tô fungando mesmo Vamos correr Vamos correr Não tem ninguém por aqui Já fui até o clube? Não O clube ir pra onde quer Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Consigo quebrar coisas? Pra ganhar coisas? Acho que não Ah Consigo Eu posso quebrar Pra ganhar moedinhas Ok Moedinhas Opa Tem um negócio aqui Requer portador de fama Eu não tenho fama nenhuma Minha fama é zero O que é isso? Tá bom Não posso fazer nada Cara Maneiro jogo Tô gostando Tô gostando Toma Toma O que é isso? Me tirou da minha posição ali Toma 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 bomba pra você também Garotão Aí garoto Assim que eu gosto Cadê? É isso que eu quero Eu quero Eu quero coisas Eu preciso de moedas 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 Muitas moedas Isso Moedas aqui Aqui Tem moedas também Onde sai moeda Eu tô atirando Vamos lá Moedas Tô cuspindo Tô cuspindo Vamos de moedinha Vamos de moedinha Aqui Moedinha Peraí Vai sair mais moeda Eu quero mais moeda Isso é pouca Ainda não é pra cá Eu acho Cara Porque ali A setinha Tá pra lá Acho que Vamos seguir aqui Essa Vamos seguir aqui De novo Do clube Dos Exclusivos Zumbis Boa Pinta Ótimo Cinco moedinhas Eu acho que eu tô em lugar errado Eu tô achando Eu tenho certeza Que eu tô em lugar errado Mas eu cheguei em algum lugar Olha que irado Ué Mas Mas Oi Mas eu preciso de outra coisa Vamos sair daqui Eu preciso Não dá Dá pra fazer isso aqui agora Pera Vamos sair fora daqui Desse lugar Como é que eu saio Ih Não sai Fiquei preso Puts Peraí Vamos voltar aqui Não Eu tenho que chegar Até o clube exclusivo Zumbi Boa Pinta O que eu faço aqui Peraí Missão em andamento É Não posso fazer Zumbi Boa Pinta Peraí Vamos lá Eita Droga Me ferrei Agora Como que eu vou sair desse lugar aqui Pronto Pulei Fui Só fui Peraí É pra lá Acho que eu tô em lugar errado Opa Achei um baú aqui Peraí Vamos abrir esse baú Opa 20 tacos Comum Show Gostei Não ganhei mais coisa aqui Não ganhei mais Opa O que que tá rolando ali Tem um zumbi aqui Filho da mãe Opa Tem tacos ali Achei tacos no chão Toma meu filho Daqui é assim A gente não brinca sem missão Vamos coletar os tacos Queremos tacos Tacos Mas calma aí Eu tenho que achar A porcaria do clube exclusivo Tô apanhando aqui pra achar E se eu entrar por aqui Eu vou conseguir chegar no clube exclusivo Vamos tentar agora por aqui Acho que eu vim daqui É eu vim daqui Acho que o clube exclusivo tá pro outro lado Peraí Vamos lá Acho que eu tô chegando Cheguei Clube exclusivo Pronto Era aqui que eu tinha que chegar E agora Fica maneiro dar um pé Ah Abate Robô segurança programado Só pra deixar entrar zumbis maneiros Você claramente é sem graça E não zumbi Cai fora Que isso cara Vai até o clube Pô Retorna Acho que você é maneiro Volta pra base E a gente pensa num novo plano Meu Deus Eu vim aqui só pra isso Era ali o tempo todo Dei mole Volta pra base Tô voltando Pera Tô voltando Retorna uma joga docinha E vamos voltar Com esse monte de coisa Eu vou cortar isso tudo Porque senão fica muito chato Opa Deixa eu salvar um carinha aqui Peraí Enquanto isso Eu tô aqui É uma bomba ali né galera Toma Olha o zumbizão aqui Eita fela Esse robô aqui Tá Tentando salvar o carrinho Aqui Aí meu filho Tá salvo também Cadê você Salvamos Essa ferramenta ali Pode ser exatamente O que a gente precisa Levanta ela Como que eu levanto ela Pô Tá tirando um filho da mãe Bate na tua avó Bate na tua mãe Tua prima Tua tia Sei lá Vermelho legal Ah Ah Te lascar Seu comuna Os comuna Estão nervosos Vamos voltar A major docinha Cadê a major docinha Pra cá Pra cá Que cacido Que que é isso Que ele tá atindo Nenhum cara Vai ser uma gosma Opa Vem 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 Toma Tá com escudo Ah Vai acertar tua avó Rapaz Que tá com escudo Toma 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 Pronto Peguei geral Aqui Quebrei Quebrei Deixa eu pegar Minhas moedinhas Quero meus tacos Também Escolt Cortador de grama Ah Tem que escoltar O cortador de grama Cadê Pra onde ele vai passar Filho da mãe Você vai entrar aqui mesmo Espera aqui Que esteja tranquilo Cadê O cortador de grama Pra onde ele foi Não Ele tá aqui Cara Que louco Pensei que ele ia entrar aqui Eu tenho que escoltar O cortador de grama Até acho que é Major do sim Onde ele vai Cara Meu Deus Sai Por que que ele fica ali Malupo Sai daí Cara Alcancei o nível 2 Também Cadê o cara Cadê o cara Tomou Cadê o cortador de grama Tem mais aqui Sai Nível 2 Aqui é nível 2 Cadê o cortador de grama Vai Esse cortador de grama São várias missões Eu tinha que chegar Até o clube Agora eu tenho que Levar o cortador de grama Até algum lugar Vamos ver pra onde ele vai Pronto Escoltei Confronto dançante Missão concluída Bom Não foi o Battle Royale Ainda Mas eu tenho que fazer Algumas missões Pelo que eu entendi E aí eu vou Aperfeiçoando aqui Não leve a sério Aquele segurança Diz Os seguranças são feios Pela Zetek Para ele Somente As coisas de zumbi São legais O segundo de grama Deu uma ideia Tão idiota Que os seguranças Vão explodir Operação e renovação Ah, show de bola Operação e renovação Mas isso vai ficar No próximo vídeo Eu tô gostando desse jogo Achei bem maneiro Se você tá gostando Também deixa seu like Se inscreva aqui no canal Não esquece de me seguir No Twitter, Facebook E nas redes sociais Falou? Agradeço a audiência Até o próximo vídeo Valeu Fui E nas redes sociais Obrigado.